Tudo de bom Eu tenho pra você Quero saber, quero o porquê Você vai me dizer Bom, podia me dizer Bem, deixa eu saber Bom, podia sim dizer Bem Vai me dizer da tua lembrança Com toda esperança Dos sonhos de criança Te lembra O tempo é mágico Máquina do tempo A vida é curta e grossa O passo em um momento O bem presente no passado Da humanidade Futuro incerto Repleto de novidade Os mano no pulso As mina no abuso Todos confuso Cabeça em parafuso Cuidado entre os osso Felizmente diferente Problema na mente Universo colapso astral Estrela decadente Vítima da guerra Morrou na favela A vida aqui na selva Transformou o coração E pede Vivi com, vivi com a morte Mas o que faz é mais Mais uma realidade Que na real só revela Mais uma história Sem glória e sem paz O homem julga, joga Brinca de juiz Condena, poda, é foda Corta a raiz Em vez de regar Em vez de cultivar Prefere ver a vida se acabar O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sacou O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sacou Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê Você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê Você vai me dizer Bom, podia me dizer, vem, deixa eu saber Bom, podia sim me dizer, vem, vem Recorda-te guerreiro, povo brasileiro Acostumado com a rotina do trabalho No dia a dia, o ano inteiro Motivos não me faltam, sobra exemplos, falta dinheiro Sobra simpatia, mas se quer brincar comigo Mano, é pela regra da vida, vai ter que suar Dançar na batida, mas não se afejar O jogo começou, só há um resultado Ganhador e perdedor Diga por quê, diga por quê, diga por quê da escravidão Quero saber, quero saber, quero saber, vem me dar a mão Diga-me, diga-me, diga-me o braço se valeu uma pena Siga-me, siga-me, siga-me os bons é os que eu O tempo passa, o tempo por aqui passou Nada é de graça, só que você não sacou Tudo de bom, tudo de bem, é que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê, você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem, é que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê, você vai me dizer Tudo de bom, um dia me dizer bem Deixa eu saber Tudo de bom, um dia sim me dizer bem Tudo de bom, um dia sim me dizer bem Tudo de bom, um dia sim me dizer bem Tudo de bom, um dia sim me dizer bem